Olá queridos, com vocês aqui Cícero Euclides e hoje eu estou aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo eu gostaria de ler os comentários aí, ou melhor, 20 comentários do fundo musical Eu Cuido de Ti do Canção e Louvor, este fundo aí que com certeza abençoou muitas vidas aí, foram muitos comentários e eu colhi aqui 20 comentários aqui aleatoriamente para estar lendo aí para vocês, para estar interagindo aí com esses comentários aqui de alguns inscritos no canal. E eu começo aqui com o comentário da Lília Farias, ela diz o seguinte, o melhor fundo musical, recomendo, é de chorar. A gente sente Deus através desse fundo. É verdade aí Lília, é muito prazeroso, é muito maravilhoso a gente ouvir um fundo musical que nos atrai a presença do Senhor. Francisco Alves de Souza, ele diz o seguinte, esse estoque traz uma paz no coração, a gente sente mais perto de Deus, é verdade. É muito bom ouvirmos canções, ouvirmos louvores, músicas que nos fazem chegar mais perto de Deus, não é verdade? Valdir Canuto da Sílvia diz o seguinte, a paz do Senhor Jesus, meu irmão Cícero, Cícero, Deus te honrará muito na terra, parabéns. Ô querido, obrigado aí, muito obrigado aí pela sua participação, obrigado pelas suas palavras, eu agradeço de coração. Paulo Eduardo diz o seguinte, muito lindo, que Deus em sua grandiosidade te capacite a cada dia mais para nos trazer a palavra do Senhor nesses fundos musicais. Obrigado, querido. Com certeza estarei continuando fazendo esse trabalho, trabalho maravilhoso aí que tem feito efeito, tem feito efeito na vida das pessoas e a gente tem visto aí o trabalhar de Deus através dessas músicas, dessas canções que tenho feito por aqui. Edinaldo Amaro diz o seguinte, muito lindo esse fundo, sem dúvida Deus te deu um lindo dom, gostei muito, fica na paz do Senhor e não pare, vai em frente porque Deus é contigo. Obrigado, querido, obrigado pelas suas palavras de encorajamento, com certeza nós vamos adiante porque Deus está conosco. Jean Carro Pereira diz o seguinte, lindo, parabéns, belo trabalho, irmão. Muito obrigado, Jean, que Deus abençoe a sua vida, querido. Olha, ZA10, pregador e palestrante, ele diz, muito bom, gosto de ouvir fundos musicais na oração e pregação, um show de bola, meus parabéns, que Deus abençoe, um forte abraço. Ele coloca o nome dele aqui no final, é Wanderton Alves. Muito obrigado, meu querido, também, por estar participando aqui nos comentários do meu canal, um grande abraço. Anderson Franton, ele escreve o seguinte, Cicero Euclides, Deus o abençoe abundantemente, belo trabalho, grande missão. É verdade, querido, eu tenho isso como uma missão, é uma missão que Deus me deu, que é levar a música aos corações, fazer as pessoas realmente se aproximarem de Deus através dos louvores, através desses fundos musicais que têm sido bênçãos na vida dos queridos. Júnior Freire diz o seguinte, Eu vejo o céu pelo lado de dentro quando ouço a essência da adoração a Deus através dos acordes, pois o Senhor te movimenta em meio à adoração. Lindo, irmão, glória a Deus, querido. Eu agradeço aí pelas suas palavras, é muito bom saber que tem gente aí que tem tido essa proximidade, tem tido essa intimidade com Deus aí, ouvindo aí esses musicais, ouvindo essas músicas que eu tenho feito por aqui. Forte abraço, meu querido. Geraldo Magelo, ele diz o seguinte, Belo fundo, a diferença está na unção, continue assim, e você tem essa unção. Glória a Deus, irmãos, é muito bom quando as pessoas nos dizem isso, isso significa que muitas das vezes nós estamos no caminho certo. E uma coisa que eu gosto sempre de dizer é que tudo o que nós fomos fazendo, o que nós façamos com perfeição, o que nós façamos o melhor que nós temos, e é isso que eu tenho procurado apresentar aqui no meu canal, aquilo de melhor que eu tenho, aquilo de melhor que o Senhor me deu, e eu devolvo para Ele. Quando eu faço isso, que eu devolvo para Ele aquilo que Ele me deu, Ele com certeza retribui isso com bênçãos incontáveis, não é verdade? Então, que Deus te abençoe, Geraldo. José Lio Nascimento, Fico muito feliz por saber que Deus usa a esse servo para fazer a obra dEle através do dom que Ele te deu. Fica na paz, guerreiro, por mais que outros tentem copiar o trabalho, nunca terão a sua forma de adorador. Obrigado, querido, pelas suas palavras. A gente, como eu disse no comentário anterior, a gente faz com certeza o melhor e faz aquilo que Deus nos deu. Não adianta eu querer fazer o que Deus deu para outra pessoa. Eu tenho que fazer aquilo que está dentro das minhas possibilidades, aquele dom que Deus me deu, eu preciso usar. Então, esse negócio de copiar, realmente, tem muita gente que tenta fazer, tenta copiar, mas isso não é a forma correta aí. A forma correta é usar aquilo que Deus te deu. Deus te deu um dom, te deu um talento, seja para o que for, mesmo que não foi para a música, mas foi para a pregação, mas foi para orar pela vida de alguém, que foi para estender a mão, independente do que seja, foi para limpar a igreja, então limpe com carinho, faça o melhor do seu trabalho, faça o melhor com aquilo que Deus colocou na sua mão e com certeza você será muito feliz, você será muito abençoado pelo nosso Deus. Então, vamos lá. Samuel Alves de Lima, parabéns, você faz a diferença, que a paz de Cristo Jesus repou sobre a sua vida. Obrigado pelas palavras, Samuel, que Deus te abençoe. Pastor Otávio de Deus, somente Deus poderia estabelecer alguém na terra com unção como esta para realizar um trabalho como este. Obrigado, amigo Cícero, espero te conhecer pessoalmente. Ô, pastor, obrigado aí pelas palavras e com certeza não faltará oportunidade aí de se encontrarmos, não é verdade? Sou de São Bernardo do Campo, mando passar por aqui, nos avise, ok? Grande abraço. Pastor Júnior Milagres, Uso seus fundos nas minhas ministrações, parabéns pelo belo trabalho, com certeza faz com amor, pois nos toca no profundo. Que Deus lhe abençoe nesse ministério, que belo dom. Glória a Deus, pastor. Olha, muito bom aí o seu testemunho, muito bom aí o seu comentário. Isso também aumenta a nossa fé, por saber que tem pessoas sendo abençoadas aí do outro lado. Grande abraço. Betinha Ursino, Cícero, os louvores que você toca são sementes lançadas na seara do Senhor. Dele virá a colheita para você, que o Senhor derrame a cada dia uma nova unção sobre a sua vida. Amém, querido. Eu acredito, eu creio nessas palavras, em nome de Jesus. Hércules de Lima, Design, Rapaz do Senhor, muito bom, um nobre. Grato, parabéns por não colocar propaganda, recompensa vem do alto, deixa Deus te usar. Ô, querido, você falou uma coisa aqui que eu também, às vezes, acho que eu fico meio chateado, quando eu vejo pessoas colocarem propaganda no meio de fundos musicais, no meio de, até mesmo de louvores, né, playlists, né, que as pessoas muitas das vezes tocam na igreja em momento de oração, aí de repente a pessoa pega lá direto do YouTube, lá não tem espaço para salvar no seu computador, então ela pega direto do YouTube e passa na igreja, aí de repente vem uma propaganda e atrapalha aquele clima gostoso, aquele clima maravilhoso, então isso atrapalha para quem usa direto do YouTube. Então, nos meus fundos, qualquer fundo que eu fizer, qualquer musical, com certeza não vai aparecer propaganda, nem antes, nem durante, nem depois, tá? A única propaganda que aparece são visuais, tá? Mas não tem propaganda de áudio, que aparece somente no início mesmo, mas não atrapalha aí o ouvinte, ok? Então, isso é muito interessante também, obrigado pelo comentário aí. Lia Mária Holden aí, a pastora Lia, a pastora Lia sempre nos acompanha aqui também no nosso canal, ela tem um canal muito lindo aí, um canal abençoado aí, onde ela ministra a palavra, onde ela traz reflexões também, muito bom o canal da pastora Lia, e ela nos ajuda bastante aqui nos comentários, e hoje aqui ela, caiu um comentário dela aqui, e eu gostaria de lê-lo também. Nossa, muito lindo, Amos Fundos Musicais, gostaria de compartilhar em meu canal, você autoriza? Claro, pastora, já te respondi nesse comentário, né? Eu autorizo você e outras pessoas que podem usar os meus fundos aí, os meus fundos aí autorais, eu tenho vários espontâneos autorais, e também faço fundos de vários outros cantores também, que o pessoal gosta e pede bastante, mas qualquer um pode usar, não coloquei direito nos meus fundos autorais, está livre, você pode estar usando aí, a única coisa que eu peço para quem vai usar, é colocar lá os créditos na descrição do vídeo, quando eu for usado aí no YouTube, ou no Facebook, enfim, isso é bem legal, tá bom? João Vitor Oliveira, bom como sempre, os melhores fundos, parabéns, minha igreja só, usa os seus fundos, continue nessa força, estaremos orando com você, obrigado querido, com certeza, carece das orações dos irmãos, quem puder aí estar orando, pela nossa vida, eu serei muito grato, pois é difícil, a obra de Deus, seja ela qual for, ela sempre vai ser difícil, sempre vai ter investidas do inimigo, contra a vida de quem faz a obra de Deus, a vida de quem faz a obra de Deus, com carinho, com dedicação, e com uma meta, que é levar o maior número de pessoas, para mais próximos de Deus, então o inimigo com certeza, ele fica furioso com as nossas vidas, por isso precisamos sempre de orações, Márcia Machado, parabéns Cícero, pelo seu trabalho, Deus continue te abençoando cada vez, e aumente muito mais a sua sabedoria, ambos os fundos musicais, muito me abençoa, obrigado Márcia, é bom saber que te abençoa querido, e que Deus possa continuar te abençoando, ainda mais, continua ligado aí no canal, tá bom, acho que é Tric P.F., diz o seguinte, lindo trabalho, vou indicar, já estou baixando, isso mesmo querido, baixa mesmo, para que o nome do Senhor seja glorificado, indica aí, compartilha mesmo aí o canal, para que outras vidas também, possam ser alcançadas, que esse é o nosso maior objetivo, que vidas possam ser alcançadas por Deus, através do nosso trabalho, porque nós aqui somos apenas vasos, e nós desejamos ser usado por Deus, a cada dia, que Ele possa me capacitar, para levar aí uma palavra, para levar um louvor, seja Ele cantado, seja Ele tocado, que Ele venha aí alcançar os corações realmente, então eu vou ficando por aqui, talvez eu não lia o seu comentário, mas quem sabe nos próximos vídeos, eu estarei lendo, só lembrando que esses aqui, são de vídeos mais antigos, de nove, dez meses para trás, e eu vou trazendo para, vou começar a ler de vídeos mais próximos, vídeos mais recentes aí, logo mais, mas aí todo mês, eu quero trazer dois, três vídeos aí, lendo os comentários, de pessoas que têm aí nos ajudado, têm contribuído, têm estado presente aí nos comentários, compartilhando, deixando like, inclusive não deixe de deixar o seu like aí, nesse vídeo de hoje, tá bom? Deixe também o seu comentário, se você tem uma experiência nova, deixa para a gente aí nos comentários, com certeza isso vai ser de grande valia, você que não é inscrito, se inscreva no canal, para que você também possa ser abençoado, e possa fazer parte dessa família, queridos, um grande abraço, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri